Um homem sem Deus não tem alegria no seu coração Vagando sozinho sem ter direção É vida vazia sem paz dentro do coração Sair a procurar a felicidade não encontra nada Sofrendo sozinho pelas madrugadas Sua companheira, sua alma cansada Mas quero dizer que pro seu problema existe saída Jesus é o caminho, a verdade e a vida Se entregue a Ele terás a saída A saída para a alegria está bem do seu lado Jesus te perdoa, tira os seus pecados E uma nova vida você vai viver Ele está de braços abertos A hora é agora Deus está te chamando Vem assim demora Pois lá sua vida vai mudar na hora Tchau 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 Tchau